NINHO C10 Hoje eu sei que te impressiona Vocês podem te dar preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de grife No corpo dela e no meu Marcando forte a paciência Quem corre mais que o seu Fugindo dos holofotes Que dá comida na mesa De brinde veio panas Modelo revista beija Se fosse pro dinheiro Meu pai não ia tá aqui Muito antes de te dar Vida te ensina a dividir Vem de luto maciço Porradeiro boladão Saudade dos que se foram Não vai voltar mais não Vinte e poucos anos Nós carrega no RG Mais de vinte e poucos anos É o esse que tá no copão Ô vé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Ô vé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem sequer Eu tô querendo mais Nem os CDs A qualidade máxima Pro seu paredão Então joga o maciçado No peito do tralha Fonda o bonézinho Faz o risco na navalha Fonda o pé no pedal Vida louca dos mil graus Sem bota é de marginal Fode, fode sem dar pala Boa, boa Patrícia Hoje eu sei que te impressiona Se pode te dar preguiça Eu te boto no carona Hoje é banho de grife No corpo dela e no meu Bacano forte, abraça essa Que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes Que dá comida na mesa De brinde veio Panas, modelo, revista, beija Se fosse por dinheiro Meu mãe não ia tá aqui Muito antes de te dar Vida te ensina a dividir Dequilo do maciço Porradeiro boladão Saudade dos que se foram Não vai voltar mais não Vinte e poucos anos Nói carrega no RG Mais de vinte e poucos anos Néu e se que tá no copão Ô vé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem Se quer eu tô querendo mais Ô Zé Cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte Abençoado e iluminado demais Ô Zé Cê sabe bem como é Quanto mais cê tem Se quer eu tô querendo mais Te abençoado e iluminado de paz Te abençoado e iluminado de paz Quanto mais cedo e sequer eu tô querendo mais Doutor Pressão, o Trator da Brigadeira Iê, 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 e amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar, só fez te enganar Pra poder sentar Só na maldade o Trator vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar A qualidade máxima pro seu paletão Você só encontra no Ninho C10 E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê contra da rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só peixe engana pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E só na maldade o trato vai pegar Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 Ei novinha preste atenção, eu tô trazendo a nova sensação No meu comando tu me obedece, sua bunda sobe, sua bunda desce Quando eu ligo o paredão, é aí que acontece E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Que desce, que desce, que desce, que desce, que desce Sua bunda desce, e a sua bunda vai no chão, vai no chão, vai Chão, 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 vai no chão, vai, vai no chão, vai Então vai, sua bunda sobe, e a sua bunda desce E a sua bunda sobe, e a sua bunda desce Não dou pressão, o trator da brincadeira Guiri guiri up, guiri up, guiri up Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte, tá no coração quebrado Fumador tá forte, várias botas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malvá Descendo no Uber com as cunhada Vou mover-me com gosto de hoje, amanhã arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conforme que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Minho C10 Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro umas foda e depois fumo um balão Fico com tesão no brilho do cordão Nem penso em romance, ela só quer tapão Giri, giri up, giri up, giri up, boy Tranquila fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, de estilo vetim criminal Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai O tato que te mandou Então vou mandar pra ela Vai, vai, vai descer na tchega Vai, vai, vai Vai, vai, vem sentar pro pai E eu vou mandar, cê vai fazer O movimento que eu trouxe pra você E eu vou mandar, cê vai fazer O movimento que eu trouxe pra você Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Puto cafajeste, cara de bandido Marquitinho e quadro, jeito que elas gostam Os playboy me odeia, as patica é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Caradiante, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Caradiante, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai, vai sentar com força Essa rapa cabulosa, 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 cabulosa Todo preço, outro corpo pra brincadeira Ninho C10 Tanto cafajeste, cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playboy odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força que essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rapa cabulosa, cabulosa, cabulosa Vai sentar com força, vai, 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 vai Vai sentar com força, vai, vai, vai Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando um tapa no vento Vou catucar dando um tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando um tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Eu dou pressão O trator da brigadeira Nível C10 O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de bola rebola Abunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD E cê não te atender Fica calma Bebê tão ilonte Eu vim nos prédios cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota você não me engano Pelo que eu te conheço cê faz Quando a vitória cala e se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber me seguindo isso Que elas tinham em combo Fumaça sobe pra cuca Bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivo isso todo dia Não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck que os moleque fuma Chega o olho brilha Essa mocinha não é real Como é leu caixilibras Quer me ver cara a cara Me trova na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer O sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de bola rebola A bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD E se não te atender Fica calma Bebê tô ilonte É que eu vim nos prédios cê sabe E já vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota você não me engana Pelo que eu te conheço Cê faz conta a vitória Cali se nega cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larescia e a Mana E na hora que me escutar Vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar Que vejo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguenta Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns E mais preciso de você Pra o rolê valer Então senta Vem, vai, vai No profusão da hora de me escutar Vai ver que isso não é drama E precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas que sumiu se quiser vir pra cá Vou me contradizer que tá a aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você voltar vai fazer falta Pois se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você Pra o rolê valer Então senta, vem A mulher anda sentando, vai Vai, vai, vai Então sarra, vai Então sarra A bunda no chão A bunda no chão E então sarra E então sarra O porpozão O porpozão E então sarra E então sarra A bunda no chão A bunda no chão Vai, vai, vai Então sarra E então sarra O porpozão O porpozão Aqui vai Atenção, atenção, tripulação Sejam bem-vindos ao briseiro da revoada Prepare-se o copo O óculos de sol Que a previsão é de muita ousadia E talvez o tempo inúvulo Contra da fumaça dos moleque Aproveitem a viagem Só tomem cuidado com o barão Tropeito Atlântico de bote Pra pescar piranha Com o sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrolido Do drink MD, rosa e open bar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos navegar O aquamento tá diferente Perdeu a costura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se matei tubarão E a rapida da seria Bate junto com gravão Não pula não Que se matei tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela sentando no slow Brincando por cima da dó Confiança, pegada, chu Nós não perdem o chute no gol A garrafa de uísque secou É voar da pinta de novo Que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático E maldade nós é telepático Quer problema? Nós é problemático Sem caúpa que quer ser simpático E o tempo fechado e vem colune E os copes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a cinquenta pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse deciméis E tem que desfrutando a garupa E o Jéssica irrompando Alto tá tipo robô Tem macera de poxa azul Bebê, ninguém roubou Não pula não que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto com gravão Não pula não que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Estão falando que eu ganhei na loto Nosso sonho é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto As jonas tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço uma jaquece minha No jet, tubarão e Hungria Tô vivendo uma gera, não sabe Do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei E pelo andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pelo andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Trovido tem tipo de forte Da pesca piranha Gonçal tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Comece em Brasília Termina em Angra Não pula não que se mata Tem tubarão E a rabita da sereia Bate junto com o gravão Não pula não que se mata Tem tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André C10 Meu C10 Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QLG Tchau! 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 Nem os CDs Em Viro Nem os CDs, nem os CDs Se inscreva no canal Se inscreva no canal